Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo dia 14 de setembro de 2020. Estamos trabalhando aqui com criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL. Este vídeo aqui é uma continuação, já estamos trabalhando com o algoritmo AES. Já fizemos aqui o modo de cifra Electronic Codebook. Agora vamos utilizar nosso laboratório aqui para utilizar o modo de cifra Cipher Block Chain, que é o encadeamento de bloco cifrado. Vou fazer uma parte prática antes, e a gente vai ver como que a gente consegue, vamos compreender ali com desenhos melhor como funciona este modo de cifra. Vamos fazer uma mensagem qualquer aqui. Aqui a Alice mandando uma mensagem para a Bob. Vamos ver o tamanho da mensagem. O tamanho da mensagem tem 68 bytes, 16, 32, 64, mais 16, 80. Esta mensagem aqui vai fechar com 80 bytes depois de cifrado. Então vamos cifrar esta mensagem. OpenSSL, encryption, menos AES, 128, CBC. Mensagem de entrada, mensagem de saída. E vamos imprimir a senha na tela e vamos colocar o no salt. O que vai aparecer diferente aqui na hora que eu digitar a senha, que eu vou gerar uma senha qualquer. Notem que aparece agora, além da chave, aparece o vetor de inicialização. Isso porque o vetor de inicialização é o primeiro vetor a fazer um shore com o bloco, e depois esse vetor passa a ser preenchido com o resultado do bloco seguinte, havendo ali um encadeamento. Notem que o vetor de inicialização não muda de tamanho na medida em que eu aumento o tamanho da chave. Vamos colocar aqui, chave de 192 bits. A chave vai aumentar de tamanho, mas o vetor de inicialização não. O vetor de inicialização continua do mesmo tamanho. A chave aumentou, mas o vetor continua do mesmo tamanho, 128 bits. Mesmo que eu coloque 256 bits aqui, na chave, 256, vamos gerar outro arquivo. AIS 256. Vejo que o vetor de inicialização continua com 128 bits e a chave aumentou para 256 bits. O AIS, o padrão dele de entrada, do bloco de entrada, 128 bits. Vamos receber um desses arquivos ali e decifrar. Então, vamos enviar aqui o arquivo mensagem AIS 128 CBC. Vamos fazer com que o Bob decifre essa mensagem. Open SSL, encryption, menos D, menos AIS 128 CBC, menos IN. O arquivo de entrada é mensagem, a chave. O vetor de inicialização. Agora é só dar um Enter aqui e eu já tenho a mensagem decifrada, certo? Vamos ver aqui por último também, só mais uma coisa na parte prática, o tamanho do arquivo. Olha, o tamanho do arquivo ficou em 80 bytes, múltiplo de 16 bytes, que é 128 bits. Muito bem. Vou desenhar aqui como funciona o CBC, o Cypher Blockchain. Então, vamos imaginar aqui uma mensagem qualquer para a gente transmitir com o modo CBC. Então, uma mensagem qualquer. E aqui eu tenho o bloco 1 a ser transmitido. Esse bloco 1, ele vai ser enviado ao algoritmo AIS, aplicado ali junto com o vetor de inicialização. O vetor de inicialização e uma chave de entrada. Esse vetor, na verdade, é feito um short ali, junto com o bloco. Aqui nós temos como resultado o B1'. Então, o que é interessante a gente observar aqui, observar esse vetor de inicialização? O que vai acontecer com ele quando a gente for cifrar o bloco 2? Então, aqui nós temos, vamos fazer com outra cor aqui, bloco 2. Ele vai ser enviado para o AIS. A mesma chave de criptografia. Só que agora, ao invés de eu utilizar o vetor de inicialização, eu vou usar o B1 aqui, que é o resultado do bloco anterior, como entrada ali, um short com o B2. Como resultado, eu tenho o B2'. Acaba ocorrendo um encalhamento aí. Agora, de outra cor, vamos imaginar aqui o B3. que é enviado para o AIS, uma chave de entrada. A mesma chave anterior, né, de criptografia. E o vetor de inicialização eu não tenho. Eu tenho o vetor que tem que ser preenchido com o B2'. Isso aqui acaba encadeando aqui, fazendo o encadeamento, né, de um bloco com o outro. Onde que fica o encadeamento? Vamos ver aqui. Aqui o vetor 1, aqui nós temos esse encadeamento aqui, ó. E mais esse encadeamento aqui. Então, o vetor de inicialização, e o próximo vetor, ele é modificado com B1' e B2'. Como resultado, claro, nós temos aqui, esqueci de colocar o... Aqui resulta no bloco 3, B3'. Em resumo, esse aí é o Cypher Blockchain, é o CBC. Outro modo de cifra também é o OFB. Mas por que a gente precisaria usar o OFB? O OFB é o Output Feedback. Ele é usado ali principalmente para stream, ou seja, fluxo, né, de informações. Que é um problema do CBC. Imagine a seguinte situação. No CBC eu vou cifrar uma mensagem, mas eu quero que na medida em que eu vá cifrando a mensagem e já vai saindo os blocos que são cifrados, eu gostaria que esses blocos já fossem decifrados na outra ponta. O CBC me coloca uma limitação, porque cada um bloco é dependente do anterior, né. Então isso não permite ali eu ter um trabalho melhor com stream, um trabalho melhor com fluxo. Pode até ser feito, né, um trabalho com fluxo, mas não é... Não é ideal, não é usual utilizar o CBC como uma comunicação de fluxo. Por quê? Geralmente o CBC ele é enviado como um arquivo inteiro. Por exemplo, eu não mando os pedaços de um arquivo aqui para ser decifrado de Alice para ser enviado para Bob. Mas digamos que ocorra o seguinte. Alice e Bob eles vão começar agora uma videoconferência. Eu não vou ilustrar aqui com um terminal, mas digamos que os dois começam a fazer uma videoconferência ou uma conversação de voz sobre IP. Nisso aí nós temos um stream, é um fluxo de dados. E quanto antes essa informação for cifrada e decifrada na outra ponta, melhor. E o Cypher Blockchain ele me dá uma limitação. Quando eu tiver que decifrar, por exemplo, fazer o passo para decifrar, olha só o que acontece. Na hora que eu for decifrar, eu vou decifrar o B1' com o vetor de inicialização. Vou trabalhar com o vetor de inicialização. Mas na hora de decifrar o B2' eu preciso do B1'. E na hora que for decifrar o B3', eu preciso do B2'. Ou seja, tem um encadeamento aqui muito forte entre eles, que só me permite executar um de cada vez. Então eu executo este, depois eu decifro este, depois eu decifro este, e assim por diante. Então eu só consigo decifrar um bloco por vez. Decifrando um bloco por vez, isso não me permite trabalhar com um fluxo mais rápido de informações. Para isso eu tenho outro modo de cifra, que é o Output Cypher Mode. Vou mostrar na prática aqui como ele funciona. Na verdade é a prática minha aqui, é só demonstrar um comandinho. Mas seria simplesmente modificar aqui o comando que eu fiz para 128CBC. Ao invés de CBC eu coloco OFB. E aqui eu coloco OFB. Vamos gerar um arquivo AFB. Vou redigitar a senha de novo aqui. Veja que eu tenho a chave e o vetor inicialização. Nesse caso aqui, o vetor inicialização a gente pode chamar também de NONCE. NONCE é Number Use the Only Once, ou usado apenas uma vez. Um número usado apenas uma vez. Esse número aqui mantém a ideia do vetor inicialização e vou decifrar na outra ponta. Vamos receber aqui com o bloco. Enviando a mensagem, recebi. Para decifrar o comando é praticamente o mesmo. Só que aqui eu tenho que fazer o seguinte. Vamos fazer completo. Comando OpenSSL, enc-d, menos as, 128, OFB, menos in, mensagem, ponto, as, OFB. Preciso passar a chave que está aqui. E o vetor inicialização. Beleza, consegui decifrar a mensagem no modo OFB. Qual a vantagem? Aqui nesse comandinho não tem vantagem nenhuma. Mas, se o meu OpenSSL estivesse usando ali um multi-threading ou algo que me permitisse rodar vários modos de decifrar ao mesmo tempo, decifrar os blocos ao mesmo tempo, ele poderia decifrar muito mais rápido esse arquivo do que foi decifrado com o CBC. que um bloco depende do anterior. Por quê? Vamos desenhar aqui para a gente entender por que o FB pode apresentar um desempenho muito melhor. Ele é útil para esse caso aí no modo de cifra de bloco. Perdão. Modo de cifra string, que é cifra de fluxo. Então, vamos imaginar aqui. Eu tenho uma mensagem qualquer. Vamos fazer um novo desenho aqui. Tenho uma mensagem qualquer. E eu vou enviar o bloco 1. Vou cifrar o bloco 1. O bloco 1, na verdade, ele é feito um shore. E aqui na chave, nós temos o AES, em que eu entro a chave criptográfica. E aqui nós temos um vetor de inicialização. É feito um shore e aqui nós temos o B1. Vejam que agora é cifrada a chave, não o bloco. De outra cor agora, o bloco 2. O bloco 2, mesma ideia. Vou fazer um shore aqui. Tenho o algoritmo AES. Eu preciso de um vetor... Tenho a chave, claro que vai trabalhar aqui. Mas eu preciso de um vetor de inicialização aqui que eu não tenho. Na verdade, eu pego o resultado da chave anterior e encadeio com a próxima chave. Agora eu tenho o B3. Vou fazer aqui a mesma ideia. Ah sim, perdão. Deixa eu só marcar aqui que aqui saiu B2'. E aqui saiu B1' e aqui saiu B2'. Faço um shore, tenho uma chave de entrada. Tenho o algoritmo AES. Preciso de um vetor ali também. Só que esse vetor é o resultado do anterior. E aqui nós temos com o resultado B3'. Notem que o interessante aqui é que no modo OFB, ele não tem encadeamento entre os blocos. Tem o encadeamento ali na criptografia da chave, que é um modo de gerar as chaves de maneira encadeada. Isso permite, por exemplo, saber de antemão ali, eu tendo as chaves em mão, tendo a chave e o vetor de inicialização em mão, eu já sei como decifrar o bloco que vai chegar. E eles podem chegar ali até em ordem diferente. Eu posso processá-los paralelamente que eu consigo ter um modo de decifrar muito mais rápido. E mantenho ali a força de criptografia do AES, só que em cima da chave. Como é feito um shore no bloco apenas. O legal é que o modo de decifrar é criptografar também. Só inverte, né, em vez de você usar a tua chave ali, você fazer um shore com o B1', você manda, faz um shore com o B1', que resulta no B1. Então ele não tem um modo, na verdade ele tem o decifrar, mas o decifrar é o mesmo algoritmo cifrar. Isso torna ainda mais rápido ali o modo de cifra, e a questão de hardware também fica bem mais simplificada. Bom, esse é o modo de cifra de fluxo, outro algoritmo de cifra de fluxo, a gente não chega a ver aqui, é o RC. Mas nós estamos verificando só aqui os modos com AES. Uma última informação interessante aqui do modo, esse aqui é o FB. O FB. Outra informação interessante que nós podemos mexer aqui é mudar o modo, vou até mudar aqui o nosso texto aqui, para observar. Existe um outro modo chamado, já apareceu aqui, existe um modo chamado counter, que é um counter-mode. Esse counter-mode também é interessante, pode ser feito o seguinte, ao invés do vetor de inicialização aqui, e ao invés de encadear os blocos, a gente pode ter um contador aqui. Counter mais, mais, mais. Counter mais, mais. Counter mais, mais. Qual que é a ideia de usar o counter-mode? Apenas para encerrar aqui, mais um exemplo, eu coloquei ali mais um modo de cifra. Esse aqui é interessante observar, ele é bem usado em redes também. Imagine o seguinte, uma comunicação de VoIP, pode acontecer ali de um bloco falhar, você perder um bloco na rede, e esse bloco não é importante, ele vai apenas causar ali uma falha na conversação do VoIP, e pode fazer o que a gente chama de picotear, a conversa, e faltar ali, dar uma falha na conversa, mas a conversa continua normalmente, o importante é processar, mandar a voz o mais rápido possível, e receber a voz o mais rápido possível. Esse modo counter, ele é ainda mais simples. Se houver aqui uma, um contador qualquer, pode ser um contador serial, por exemplo, aqui, um, dois, três, são três blocos. Se eu perder o bloco número dois, ele não afeta em nada, meu stream, meu fluxo continua normalmente. Ele só vai picotar a conversa, ou se for uma videoconferência, ele perde um pouco da informação, mas o que está sendo transmitido ao vivo ali, aquela informação que está sendo transmitida, ela se mantém. Esse seria só mais um exemplo de modo de cifra. Bom, na sequência, nós seguimos aí, encerramos aqui a parte de cifra, né, de criptografia simétrica. Nos próximos vídeos, a gente continua aí com um assunto novo. Pessoal, obrigado pela atenção, até mais.